Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de novo, primeiro você me acompanha daqui, a gente vai ficar junto aqui, sabe que você não vai dizer não. Eu vou fazer um observo, você vai me acompanhar, vou trabalhar embaixo, aí vou segurar a tua corda e vou mandar você aqui, vou fazer a tua segurança aqui embaixo. Vamos lá, vamos colocar, dois minutos, você vai pra lá comigo, o senhor não vai dizer junto com isso, que você se vê aqui. Aqui quando você se vê aqui, você só faz isso, joga ela em cima do teu bolo, pega o outro e bota por cima. Exatamente, aí, bota, bota o outro. Fechou, invertiu, olha o tomado, invertiu, fechou a bola. A bola, bota um quarto, um quarto de bolo. Fica aqui, cara. Fica aqui, o negócio. Fechou, me segura na pele, me tomando dele, me segura na pele, me segura na pele, me segura na pele. Fica aqui, né? Olha aí. Não, olha só, me dá falta, solta ela dali, ó, volta. Na hora que você se posicionar é que você vai passar ela. Só cortou a bola legal? Nada. Tá, fica bem empolgada, me dá falta. Quando for assim, ó, corre a mão pra baixo, corre a mão pra baixo. Não, assim, ó, não tem tempo. E ainda tá sentado ainda, ó. Fica aqui na palma, chegou? Aí, tá bom? Sim, tá bom. Aí sim, agora sim. Ok, ok. Ok, ok. A gente consegue ficar com a mão parada muito tempo assim no alto? Tá, não, bicho, eu vou dar? Consegue ficar com a mão parada aqui no alto? Se eu consigo? É, pra eu fazer a foto dali. Vou dar pra ele pra eu ir aí fazer a foto aí. Aí, ele vai dar pra mim, valeu? Pode dar. Já tá gravando já. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. O registro está pronto. Então não vai desistir comigo. Eu vou, meus filhos, eu vou tirar a primeira vez, verificar, dessa vez que você colocou o pé. Coloca o outro também pra vocês posicionarem, o outro na imagem. O outro perto. Abre o outro, você tem que encargar o dinheiro. Depois que abriu assim, aqui você passa a porta também. É, né? É. Você acha que tá muito folgado? Já põe. Não? Tá bom? Então, ó, olha comigo. Aqui, ó. Tá ligado. Tá ligado, tá bom? Tá ligado, ó. E aí, ó. Tá ligado, tá ligado? Tá ligado. Ó, olha só, tem que tirar. Tá ligado. A gente não tem, ó. Tá ligado? Tá ligado. Eu vou passar. Não vai não, tá? Oi? Não vou gravar não, tá? Não, não. Você vai desistir, ela. Tá? Estica a perna Vai, virou Se protege, pode descer Não, é normal, estabiliza Dá uma olhada pra cima aí Valeu Toscano Valeu, valeu mesmo Valeu, valeu Deu um pouquinho de medo, mas Agora vai descer o melo Valeu, valeu Tranquilo Valeu Valeu Agora vai descer o melo Altamente profissional Militar gabaritado Trabalha na Helicóptero Aeromédico Faz parte da tripulação do Aeromédico Milhares de horas de voo Conhecedor de ponta a ponta do estado do Rio de Janeiro Oi Vou ver Vou ver o cara da conversa Errou Tudo bom? Posso dar um Só por fora Basta olhar o maior O maior Aqui cada um tem uma função O melo Trabalha no Aeromédico O lemos tá lá em cima Busca e salvamento Ali o nosso amigo cinegrafista Qual é o cinegrafista? Esse aqui é um amigo toscano Trabalha Grupamento Salvamento Marítimo Eu sou o Asner Trabalho com mecânico de aeronaves E aqui a gente tá brincando um pouquinho Fazendo o nosso treinamento Pra quando o bicho pegar de verdade A gente tá adestrado Durante todos esses anos nessa indústria vital Ai, para Trabalho Quer gravar? Trabalho Calma aí Foi Ah, garoto Valeu Valeu Melo Fui Fui Tinha que ter puxado assim Tinha que ter dado mais uma travada Mais uma travada Você só apontou Tinha que ter passado Vamo lá lá Bora Eu não soltei não a corda não Não, não, eu vi Não, eu soltei não Soltei não, eu tô sentindo que ela andou Se você solta ali pra mim Sentindo que ela andou Beleza Beleza, seu meia lua Boa 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 Caraca, isso aqui é importante, brother Dá uma mão aí Valeu 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 Valeu